Um calor mortal, um temporal, um mal pior que o amor É não se ter amor a nenhum. Vício de amor me deixa assim. Um lado assustador é quase sem querer comum. Não costuma dar explicação, toma quando quer o coração. Faz o céu descer na minha mão, dá um arrepio no meu corpo. Um calor mortal, um temporal, um mal pior que o amor É não se ter amor a nenhum. Vício de amor me deixa assim. Um lado assustador é quase sem querer comum. Não costuma dar explicação, toma quando quer o coração. Faz o céu descer na minha mão, dá um arrepio no meu corpo. Um calor mortal, um temporal.